E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre higienização e esterilização de pincéis. Vou mostrar pra vocês o que eu, como maquiadora, faço pra cuidar da ferramenta mais importante do meu trabalho. Dá pra ver como eles ficam super sujos e com produto acumulado nas cerdas, e esse é justamente o perigo. O acúmulo de sujeiras e bactérias que trazem tantos danos e consequências negativas para nós e para as nossas clientes. A primeira coisa que você vai precisar é de álcool isopropílico. Esse álcool está presente na grande maioria dos higienizadores de pincéis que já vendem no mercado. Pode conferir no rótulo do seu. O seu higienizador, que custa em média de 30 a 50 reais, é feito basicamente de isopropílico e fragrância. E vem em garrafinhas bem pequenas. Já a garrafa de 1 litro de isopropílico custa em média de 15 a 20 reais. Eu sempre faço assim. Coloco o álcool em um borrifador, pego papel toalha e começo a limpeza por ele. Aí vocês podem ver que eu peguei um pincel bem sujo de base, separei a minha folha de papel e vim com um borrifador. Vocês vão perceber que a impressão que dá é que o isopropílico descola o produto das cerdas. É impressionante. Só ele já é meio caminhondado. Música Música Se inscreva no canal. Já dá pra perceber uma mudança na coloração das cerdas. E aí o trabalho é um só. Fazer isso em todos os seus pincéis. Pra segunda etapa, você vai precisar de um sabonete antibacteriano. Agora não façam o que eu fiz, porque eu só reparei depois na quantidade de água que eu gastei, gente. Você pode fazer isso em uma bacia, pra não deixar a água correndo desse jeito. Agora é simples. É só umedecer as cerdas. Só as cerdas. Nada de molhar o cabo inteiro pra não estragar a madeira do pincel. Esfregar elas no sabonete e depois enxaguar. E aí, minha irmã, novamente o trabalho de fazer isso em todos os seus pincéis. E aí, minha irmã, vamos lá. Tchau, tchau. Você só vai parar de enxaguar quando a água sair transparente do seu pincel. Outra dica é nunca deixar ele assim, despenteado. Depois de lavar, ajeite ele no formato original para que ele seque certinho. A terceira e última etapa é com outro álcool, o álcool 70. É ele que vai esterilizar de vez os seus pincéis. Eu faço assim, separo os que tem cerdas de tamanho parecido, coloco em um recipiente e coloco álcool suficiente para cobrir as cerdas. Deixe mais ou menos 20 minutos, retire o excesso de álcool e deixe eles secarem normalmente. Depois que eles secarem, você vai ter pincéis novos, limpos e esterilizados prontos para uso. E aí o problema é esse, porque vai dar pena de usar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um grande beijo para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!